Dentro do Flamengo, perdeu a bola, lá do outro lado tenta a jogada, é o Bernardo Custório, perdeu a bola, é contra-ataque do Flamengo, aqui pelo meio, tenta a jogada, o Pedro nunca, grande lance dele, bateu! Gol! 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 Flamengo! Faz teu nome, Pedro Luca! Ah! Camisa 5, jogada individual, ele pegou a bola aqui na esquerda, carregou, triplou, quando foi pra entrar na área, bateu forte, pra abrir o placar pro Flamengo, Pedro Luca, o nome do gol Flamengo, a zero! O Davizinho, olha aí, Davizinho, pegou, bola dominada, deu passe pro Yuri Gabriel, grande lance dele, triplou, Yuri Gabriel bateu! Gol! Gol! Gol Flamengo! Faz teu nome, Yuri Gabriel! Já passamos na metade do segundo tempo, tentou a jogada, perdeu pro Yuri Gabriel, grande lance dele, triplou, vai fazer, toca pro meio, Davizinho! Gol! Gol Flamengo! Faz teu nome, Davizinho! Jogada do Yuri Gabriel! Cruzou, Davizinho praticamente com o gol vazio, só tocou! Amplinho Flamengo, Davizinho, o nome do gol! Flamengo 3 a 0! É pênalti pro Fluminense! Vai o goleiro Antônio do Flamengo, e o Riquelme pra cobrança! Vai o Riquelme pra bola, bateu! Gol! Do Fluminense! Faz teu nome, Riquelme! Cobrança de pênalti, bateu com qualidade, bateu forte, no alto, no alto, para diminuir! Vai o Riquelme! Na bola, bate, cabeçada! Gol! Gol! Gol, Fluminense! Faz teu nome, Rian! Na cobrança de lateral, Rian! Botou a cabeça na bola pra diminuir, diminui o Fluminense! Tem jogo nessa reta final! 3 a 2!